Tenho comigo a Eugênia da Fonseca, Presidente da Cáritas, uma das organizações que recebeu donativos. Olá, boa tarde. Estamos a fazer então aqui o registro de todo o dinheiro que foi recebido por várias entidades. Já percebemos que o Estado está a reger uma parte, está a, digamos que, a gerir uma parte. Quanto é que cabe à Cáritas geridos? A Cáritas no primeiro dia, logo, portanto, no dia 17 de junho, abriu a Conta Solidária, que esteve aberta até 16 de julho. A 16 de julho entrou na Conta 1.262.104,18 euros. Entretanto, não deixaram de cair donativos, porque até depois disso entrou um grande volume de dinheiro proveniente daquela iniciativa que os bispos tiveram de pedir aos católicos, que no dia 2 de julho, que frequentaram as Eucaristias nas comunidades cristãs, a oferta que deixam a vitória... O oftório da missa de domingo seria para esse fim. Portanto, a partir daí começaram também a chegar dinheiros. E até à data de ontem, nessa conta, nós tínhamos 1.768.976 euros e 74 cêntimos. Além desta conta, a Cáritas de Coimbra, como sabem, a nossa estrutura é assim, cada Cáritas é autónoma, juridicamente, cá a empresa é apenas a Federação das Cáritas de Ocesanas, portanto, há uma autonomia plena, portanto, abriram uma conta e essa conta... A conta é uma conta nacional. A conta da Cáritas portuguesa é nacional. A conta da Cáritas de Coimbra foi para os problemas existentes na Diocese de Coimbra, que são estes conselhos que agora estão em questão. E à data de 1 de setembro, essa conta tinha... Deixa-me ver, para ser fiel, 478.813 euros e 13 cêntimos. Ok. À volta de meio milhão de euros, não é? A Cáritas de Coimbra. Ultrapassa um milhão de euros. Ultrapassa um milhão de euros. Agora, primeira nota, quando abrimos a conta, porque infelizmente neste país já se interiorizou e era por aqui que devíamos gastar o nosso tempo... Já lá vamos. Deixa-me só pegar, como falou nos números, vamos só perceber uma coisa. A Cáritas portuguesa nacional, números redondos, um milhão e setecentos mil euros. É isso que tem na conta nacional. Sim, até ontem. E a de Coimbra, meio milhão de euros, números redondos, quatrocentos e tal mil, não é? Agora, este milhão e setecentos mil vão para onde? Para todas as vítimas de todos os incêndios? Só para Pedrógão Grande? Para Coimbra, para a Cáritas de Ossana de Coimbra, que está a acompanhar desde a primeira hora Castilheira Pereira, Figueiró e Pedrógão, a Cáritas disponibilizou em meados de julho um milhão e trezentos mil euros. Muito bem. A juntar aos quatrocentos, que fica um milhão e setecentos mil, porque o Revita, o Revita, nós não pusemos lá o dinheiro... O fundo do Estado. Do Estado. Não pusemos lá o dinheiro, mas estamos a articular com o Revita, porque fizemos um protocolo onde há compromissos da nossa parte. E foi o Revita... Para não haver sobreposição de verbas, não é? Exato, sem dúvida. E, portanto, as casas, as 40 casas que a Cáritas de Coimbra está a trabalhar para a sua reconstrução ou construção de raiz, portanto, são vinte e uma de raiz e dezenove de reconstrução pessoais, paciais, foram referenciadas pelo Revita. E este milhão e setecentos mil é para esta construção. E a construção já está a acontecer? Neste momento, já está. Nas construções parciais, que precisam de menos procedimentos, já estão a acontecer. Agora, as novas acabaram agora a fase da elaboração dos projetos. Os projetos estão a ser submetidos às famílias. Há 12 famílias que já se pronunciaram sobre os projetos, se gostam, se acham que o tamanho das divisões é assim. Faz sentido. E depois as autorizações dos municípios, não é? Exato, pois é preciso adjudicar. E na adjudicação nós privilegiamos os construtores da região, porque já há uma grande pressão económica face a esta tragédia, e então é bom revalorizar a economia. E, portanto, esses construtores têm que nos assegurar que não têm conflitos de interesses na utilização destes dinheiros, para que depois seja tudo transparente. E porquê é que queremos que sejam construtores da zona? Porque amanhã, se houver problemas de construção, há um rosto, sabe-se que é aquele empreiteiro daquela zona, porque também não queremos construir casas que venham a ter problemas mais tarde, mas queremos construir casas dignas, dignas, com ser melhores que as anteriores, de certeza, mas que tenham todas as condições de legalização, de seguro, porque agora até tínhamos casas que teve que resolver esse problema que estavam em terrenos não legais. Portanto, isto não é muito fácil, isto não é como a varinha de uma fada que se toca na casa que herdeu e de repente aparece a casa construída. Agora, temos que estar todos de acordo que quem sofreu esta tragédia está numa ansiedade enorme para revoltar a sua casa, isto é mais que legítimo, por isso temos todos que nos organizar e não perder tempo noutras coisas para que rapidamente aconteça a entrega das casas às pessoas. Mas admite que há tantas entidades que abriram contas que é importante fazer aqui uma contabilidade, perceber onde é que as coisas estão. O Estado, o Estado. E há acusações. E há acusações dentro da cara com presentes de Câmara a acusarem ou a suspeitarem de não utilizar o fundo. Não, aí é que está. A suspeição deve ter sempre por base um fundamento. Se não tem um fundamento consolidado, evite-se a suspeição. Se tem um fundamento, diga-se quem é. Porque quando se suspeita, entramos todos na suspeição. Isso não é bom. E vai ser muito, muito, muito prejudicial para que se na fatídica abertura dos incêndios do próximo ano voltarmos a ter uma tragédia disso. Porque quando se fecharem os holofotes eu quero ver e quando passar o dia 1 de outubro eu quero ver quem está interessado no terreno nisto tudo. É que devemos refletir o que é isto da abertura dos incêndios. Porque se houver tragédias, eu duvido se o povo irá ser tão generoso como foi agora. Porque se estão a dizer ao povo que é preciso cuidar que isto anda aqui um conjunto de gente a aproveitar-se tudo isto. Por amor de Deus, o Estado tem mecanismos de fiscalização. Estas contas foram abertas pelo Ministério da Administração Interna abertas por nós com a aprovação do Ministério da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna pode ir aos bancos saber quem está a movimentar as contas. Nós somos obrigados quando a fecha a campanha de publicar nos jornalhos nacionais o resultado da campanha. Depois é preciso que vós, comunicação social, quando forem entregar as casas apareçam. Vão lá ver as pessoas que digam não há relatórios, os relatórios trimestrais são muito bons, mas eu escrevo lá o que quiser. Vão falar com as pessoas. Tenho uma peça já a seguir sobre isso. Só lhe gostava de dizer isso. Só lhe gostava de dizer isso. E aqueles que abriram contas à revelia da legislação, temos as polícias. Vão lá. Se alguém sabe que existem estas contas, que digam onde elas estão, e aí já é o Poder Judicial a agir. Porque a suspeição, este país, oh Alberto, nós fomos dos primeiros países do mundo a acabar com a pena de morte. Mas olhe, com estas coisas das suspeições, há muita gente aí morta socialmente que foi condenada à morte por suspeições que nunca se vieram confirmar. Não refiro só a isto, refiro à sociedade geral. Devemos educar-nos para sermos mais éticos no tratamento destas coisas. E, por favor, o Sr. Presidente da República já o disse. Eu ia dizer-lhe uma vez. Já disse. O Presidente da República já o disse. Disse que até às eleições tenhamos cuidado do aproveitamento político. Eu digo mais. Fazer política, para a política, não serve tudo. E muito menos aproveitarmos as desgraças das pessoas para fazer política, partidária. Acha que é isso que está a acontecer nesta altura? Eu não sei o que acho. Já estou ouvindo vozes a dizer isso mesmo. Eu pergunto. A Caritas, desde 2003, que anda nesta ação de reconstruir casas, a Alberta, recorda-se, Monchique, Chamusca, e recentemente, no ano passado, Sardual, Abrantes, ali para a zona de Aveiro, que agora não me recordo o nome. Estamos a falar de uma instituição particular de solidariedade social. A Caritas, a quem foi confiar o dinheiro para os incêndios do ano passado, construíram-se as casas, as pessoas estão nas casas, e não houve este alarido. E fomos lá, realmente, lamento que às vezes a comunicação social depois não está lá para mostrar a entrega das casas. E o povo tem o direito de saber o que é que se faz ao dinheiro. Tem-se isso. A grande questão tem a ver com o facto de existirem vários fundos, não sabemos sequer quantos, não é? Existe o Revita, existe a Caritas, existe a Santa Casa da Misericórdia, as várias casas... Tudo o que é legal, tudo o que é legal, sabe-se, porque está registrado no Ministério da Administração Interna. É obrigatório estar registrado. Sim, porque se não, é só... É uma questão de um caso de polícia. É, exato. Se não está legal, é ilegal, tem que saber o que é que se faz. Agora, cuidado, porque está-se a falar também da duplicação de apoios. Porque nós, portugueses, somos extraordinários na solidariedade, mas falta-nos uma certa cultura da solidariedade. Porque, imagine, houve famílias que pegaram nos seus donativos, bateram à porta das pessoas porque quiseram elas próprias entregar em mão. Entregar em mão. Se lá está a falta de confiança nas instituições. E nas instituições. Sabe-se lá, sabe ao governo que agora vai entregar os tais mil euros se a pessoa já recebeu por um particular? Não pode saber. Porque esse particular não foi dizer à Segurança Social eu já lá deixei um envelope com x-dinheiro. Portanto, são estas coisas que não há coordenação que resista. Porque é do impulso emocional das pessoas. Há um imigrante que num país qualquer tem familiares em Pedrógão, organizou uma festa e entregou a uma organização da própria zona. São esses que têm que pedir contas a quem entregou. Vamos lá ver o que é que fizeram o meu dinheiro. Porque o Estado não consegue acompanhar isto tudo. Agora, outra coisa é se alguém sabe que destes dinheiros estão a ser utilizados para outros fins, é caso de polícia. E quem sabe só tem o dever, para não ser cúmplice, de denunciar isso. De anunciar nos sítios certos. Está satisfeito com a forma como o dinheiro está a ser aplicado e com a... Não estou. Não? Porque gostava de maior celeridade. Era isso que eu lhe ia perguntar. Gostava de maior celeridade. E que se ofereceram voluntariamente para fazer projetos. Mas depois têm que ser validados pela Câmara. Porque há ordenamentos de territórios, há localizações. Como digo, houve terrenos que tiveram de ser legalizados. Depois, há casas que estão atribuídas a inquilinos, mas há senhorios que têm que cedir. E depois há senhorios que podem ter poder económico, mas já não estão interessados na reconstrução da... Portanto, gostava que fosse mais cheler, mas reconhece que é impossível que seja. É isso? É. Questões burocráticas. Até agora, até agora, ainda não me parece, no caso das casas, porque depois nos apoios aos agricultores e tudo isso, já é outra coisa, porque já se mete a União Europeia. Até agora, eu não sei, eu não sei, se está a haver essa burocracia tão exigente. Não tenha noção que existe. Agora, no dia que existir, garanto-lhe, só temos uma hipótese, é fazer as casas clandestinamente e as metê-las lá dentro. É isso que queremos? É isso que queremos? É isso que a educação depois cívica para as pessoas? Apostarmos na ilegalidade? Não. Gustavo, agora... Está a lançar o desafio, portanto, às câmaras envolvidas, às câmaras municipais envolvidas. E temos que haver... E depois ninguém se pode pôr em bicos de pés. Somos poucos demais. Há muita organização a doar, mas depois no terreno. Eu só quero saber, depois das casas construídas, quem é que fica para acompanhar as pessoas. Porque essas pessoas têm chagas na alma porque lhes morreram familiares, porque foi perdida muita recordação em fotografias, perderam tudo. Isto são marcas que precisam depois. Porque dar ação a casa é muito importante, mas depois é preciso... E a Cáritas estará no terreno nessa altura? Tem lá as paróquias, tem lá os grupos. É que não fomos lá só para isto. Estamos lá e queremos lá ficar, neste apoio. Porque quando se diz não chegou o dinheiro a... não está a chegar, a Cáritas de Coimbra, a Cáritas de Coimbra, até agora, recebeu 55.741 produtos para doar. E com estes produtos já satisfez 13.644 pessoas. Isto foi feito ao longo destes três meses. Todas as semanas se há à porta das pessoas com géneros alimentares. Foi preciso limpar as casas que não arderam, mas ficaram cheios de fumo. Foi preciso dar-lhes produtos de higiene. E, portanto, houve no terreno, houve no... Eu não sei a quem é que interessa esta polémica que se dá ao levantar. A coesão da sociedade civil não interessa nada. Ao fortalecimento da solidariedade, muito menos. Eugênio da Feseca, obrigado aqui pelos escurecimentos e também pelos alertas. Mas deixe-me só dizer uma coisa, é que esta conta da Cáritas não é só para Pedrógão. Na altura, tivemos o cuidado de dizer Cáritas com Portugal abraça vítimas dos incêndios. Porque quer dizer que entregámos 1 milhão e 300 mil, mas ainda ficámos com 400 e tal mil euros, que já estão afetos às casas dos outros conselhos, Oleiros, Mação, ninguém fala delas. Que herderam a seguir. E muitas. E não tem revita. E nós temos já um compromisso para com eles de 562 mil 761 euros e 65 centímetros para reconstruir mais de 20 casas. Portanto, todo o dinheiro recebido a partir de 16 de julho, se não estou em erro, a partir daí é para todos as vítimas de incêndios. É para todos. Mas o maior fatia até foi para Pedrógão. Ainda não está a faltar algum dinheiro para este compromisso, mas a vermos lá chegar. Eu só quero pedir aos portugueses, apesar disto tudo, confiem. Confiem. O Estado fiscalize. E depois a voz de comunicação social. Quando chegar a hora de entregar as casas, apareçam. Estamos a aparecer. Estamos a aparecer. Fico para ver a reportagem já, para perceber isso mesmo. Muito obrigada. Boa tarde. Como estava a dizer,